Nunca fui sabedor de um cliente que se encontre no recinto de sua empresa sem estar ocupado ou mesmo preocupado com alguma atividade ou assunto de grande importância para seu negócio. Também, ainda, não é de meu conhecimento que um cliente esteja sempre disponível a receber e atender o vendedor em qualquer horário ou circunstância e ainda ansioso para comprar. Finalmente, nunca ouvi um executivo ou dirigente de uma empresa se queixando por ter atendido poucos clientes durante um determinado dia. Nunca! Sou sabedor, sim, que todos estão sempre ocupados e que não dispõem de tempo algum para atender o vendedor. Realmente, não importa qual produto esteja sendo vendido. Ele não quer comprar. Creio que esta é uma atitude comum na grande maioria dos clientes. Muitos vendedores me perguntam o que devo fazer para o cliente me receber e me ouvir? Respondo. Demonstre ao cliente o que ele vai ganhar adquirindo o seu produto. Seja breve, porque se suas 25 primeiras palavras não esclarecerem o que realmente o cliente vai lucrar, a venda estará perdida. Seja breve ao falar sobre o que, na realidade, interessa ao cliente. Treine isso. E aqui estão algumas perguntas-chave. E o que interessa ao cliente? E como descobrir o que interessa ao cliente? A resposta está contida em outra pergunta. O que realmente interessa a todas as pessoas? A você? Claro! As próprias pessoas? Você mesmo. Conclusão. Para que o cliente se interesse, fale sobre o próprio cliente, em termos dos interesses do próprio cliente, antes de falar sobre o seu produto. Sucesso sempre! Eu acho que a gente tem um pouquinho. Obrigado.